A polícia encontrou em uma casa no bairro Serra, em Belô, um artefato usado em confrontos de guerra pelo grupo terrorista Estado Islâmico. É um carregador em formato de caracol que pode disparar mais de 100 tiros por segundo. Cruz crédito que eu não quero ver! Esta é a primeira vez que muitos militares viram de perto um carregador em formato de caracol que permite até 135 tiros seguidos. Com o aperto dá para sair todos na sequência de uma vez. É atirador esportivo que utiliza e já vimos também em algumas cenas de filme do Estado Islâmico. Na internet há vários vídeos mostrando a pistola com este carregador disparando tiros em rajadas, como se fosse uma metralhadora. Os militares também a apreenderam duas pistolas, munição e dois coletes à prova de bala. O material foi encontrado em uma casa no aglomerado da Serra, em Bel Horizonte. Os militares chegaram até lá através do serviço de inteligência. Tudo estava escondido no guarda-roupas de um homem de 29 anos, que não foi encontrado no local. Foi a tia dele quem permitiu a entrada dos policiais. Já se sabe que o homem serviu as Forças Armadas. Cabe à Polícia Civil confirmar a denúncia que a PM recebeu. Como ele serviu as Forças Armadas, ele estava a informação pelo serviço de inteligência que ele fazia a manutenção e a guarda do material bélico. Como esse carregador veio parar aqui? Dá para saber? A gente não tem a certeza não. Isso vai ser tudo apurado através da investigação.